Senhor, muito obrigada pelo privilégio de ser mãe. Obrigada, Senhor, por me adotar como mãe e assim me doar filhos quando eu não podia tê-los. Coloco meu filho em Tuas mãos e suplico que o proteja em todos os lugares de dia e de noite. Te peço que no caminho dela exista muita felicidade e segurança. E que Ele nunca, nunca se esqueça de Ti. Em nome de Jesus, amém.